Como é que eu faço as análises se vale a pena a gente entrar em uma operação ou não vale a pena a gente entrar em uma operação? Então, por exemplo, se você utilizar simplesmente o footprint do mini, você consegue ver as regiões que o mercado está acumulando. Acumulando tanto na compra quanto na venda. Nesse caso, o que a gente está vendo agora é um acúmulo de venda, aqui às 9h36 da manhã. É um acúmulo que os caras estão pressionando na venda. Estão vendendo, 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 vendendo e o mercado, por enquanto, travando. Então, nisso aqui, por si só, eu estou vendo um acúmulo que, se eu quiser comprar, é aqui. Já deu a compra. Mercado, 29, 30, 32. Está vendo? O mercado, pau, 35, 35, 36. O mercado subiu direto. Se eu quisesse comprar, era aqui. Aí, o que eu ia falar para vocês? Eu tenho que analisar se é ponto importante anterior. É ponto importante anterior? É. É uma região que eu queria comprar? Sim. A Fusco tem regiões importantes. É uma projeção do Fusco Conad? É. É outra metodologia. Mas identificar que o mercado está tentando segurar, que o mercado fez uma acumulação, começar a ficar para cima dessa acumulação, vale compra? Positivo operante. Então, o mercado vem caindo, chega num nível que começa a ter o quê? Muita acumulação. Acumulação, acumulação, acumulação. Tanto faz de compra ou de venda. Tanto faz o lado de compra ou de venda. Estão vendendo bastante, vendendo, vendendo, vendendo. E aí? O mercado continuou o movimento? Não. Parou. Para cima desse preço, compra. O meu estópico vai estar abaixo desse preço. Então, nisso fica mais fácil de vocês irem identificando essa ferramenta do Footprint de uma maneira que vocês consigam utilizar mais adequadamente, sabendo a região de compra, sabendo a região de venda. E aí pontos passados normalmente refletem pontos futuros.